O programa inclui apoio na gravidez, no parto e no desenvolvimento do bebê. A ideia é oferecer suporte, é dar um abraço no momento em que a mulher está insegura e muito sensível, para que ela possa ter esperança no futuro e enxergar prazer na tarefa de ser mãe. A premissa básica é a defesa da vida da mulher e do bebê. Então, como que nós vamos oferecer vida se nós não acolhemos? O programa, lançado em março deste ano, oferece a oportunidade de um retorno ao mercado de trabalho. Por meio de parceria com estados, prefeituras, ONGs e setor privado, essa mulher recebe capacitação profissional. Manicure, gastronomia e artesanato são alguns dos cursos disponíveis. Também é oferecido atendimento médico e psicológico. Nesse centro, as mães participam de rodas de conversa, onde falam sobre problemas, dramas vividos e trocam experiências. Nessa dinâmica de escuta e fala, que ela se fortalece. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos quer ampliar a rede de apoio a mães que precisam da proteção do Estado e está convocando voluntárias para ajudar nessa tarefa. A única condição para participar do nosso programa como voluntária é que você seja mãe. Porque é uma mãe conversando com outra, se entendendo, com esse relacionamento que faz com que esses laços aí possam nos auxiliar no exercício da maternidade. Há 11 anos, Jéssica é voluntária nesta ONG em São Paulo. Para ela, um trabalho em que ganha muito mais do que oferece. A parte que eu mais amo fazer é separar o enxovalzinho para a mãe e para o bebê que está para nascer. E amo muito ser uma mãe voluntária.